Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Receitinha de hoje, mel de hibisco para os cabelos Gente, esse mel é maravilhoso E o hibisco você sabe que é um grande aliado aí Para o crescimento dos cabelos Então sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer este mel Bom meus amores, eu separei aí o açúcar A quantidade de açúcar é a quantidade que der no seu potinho Então aqui tem mais ou menos 100 gramas de hibisco E eu vou colocando no meu potinho Coloco o açúcar e depois o soro fisiológico Nisso eu vou fazendo camadas até encher todo o potinho O soro fisiológico ele é opcional Se vocês não tiverem, não tem problema Depois que eu faço tudo isso, eu vou levar em banho-maria Até derreter o açúcar Bom meus amores, então vamos lá fazer a nossa hidratação com mel de hibisco Eu vou usar a hidratação da minha preferência A quantidade que eu estou fazendo é para o meu cabelo Então eu vou colocando aí o mel junto com a hidratação E misturando tudo muito bem Você sabe que o mel de hibisco ele auxilia no crescimento Tem uma alta concentração de vitamina C Que auxilia na produção de colágeno Ele combate a queda, a quebra da bilho Deixa o cabelo mais alinhado também É um ótimo aí para controlar a oleosidade dos fios E pontas duplas Gente, mel de hibisco no cabelo é vida E se você guarda aí o cabelo com aquele bilho sensacional É maravilhoso E se você guarda aí o cabelo com aquele bilho sensacional E se você guarda aí o cabelo? E se você guarda aí o cabelo? Olá, vizinhos e náticos Tudo bem com vocês? Tudo beleza? E aí? Vamos lá falar da nossa misturinha de hoje, que deixou estir o cabelo assim, ó, levinho. Olha essas pontas. Olha estir o cabelo. Gente, o meu cabelo, ele tá um castanho, ele tá cor natural, já, meu cabelo tá um castanho, meu cabelo no caso é um castanho escuro, tá bom? Mas no vídeo ele parece que ele é preto. Deixa eu ver se agora aqui mudou a luz. Tão vendo? Mas no vídeo ele parece que é preto. Então, eu pensei em não pintar o cabelo. Eu ia pintar de vermelho, mas aí eu desisti, eu vou deixar ele ficar na cor natural por completo. Aí depois a gente vê o que a gente vai fazer aí, porque eu tava querendo dar umas luzes mel no meu cabelo, tá? Mas vamos falar isso aí em outro vídeo, porque o vídeo de hoje é sobre o nosso mel de hibisco. Gente, o mel de hibisco, ele é ótimo, maravilhoso. Ele auxilia aí no crescimento, ele combate a queda e a quebra, controla a oleosidade dos fios, tá? Também combate coceira no couro cabeludo. E ele tem uma concentração de vitamina C e ajuda aí a produzir colágeno, tá? Além disso, ele dá brilho, combate pontas duplas, duplas. Eu já tô demais. Combate pontas duplas, certo? E serve para qualquer tipo de cabelo. Mas, você aí que é loirinha, pratinadinha, não pode usar nada que leve hibisco, tá? Gente, o hibisco, ele tem uma coloração vermelha. Então, você que tem um cabelo loiro, ele vai acabar manchando os seus fios. Então, ele vai acabar manchando o seu loiro. Então, shampoo de hibisco, mel de hibisco, chá de hibisco com cabelo loiro, eu não aconselho vocês usarem. Mas, para quem é enesada, usa guarnidina, usa glicolato, qualquer outro tipo de química progressiva, cabelos cacheados, sim, pode usar hibisco, sim. Gente, eu sempre conservo o meu hibisco nessa vasilinha, tá? Tem meninas, eu vi muitas resenhas aí no YouTube, antes de vir fazer essa, porque eu já uso, tô usando mais ou menos já uns três meses o meu de hibisco. Eu uso uma vez na semana, nas minhas misturinhas. E o que é que acontece? As meninas falam que ele dura na geladeira um mês. Gente, o meu já tem dois meses, tá? Como a minha folhinha de hibisco acabou, o que foi que eu fiz aqui? Tinha um dedo, ainda de mel, eu coloquei mais quatro colheres de açúcar e uma colher de soro fisiológico e coloquei em banho-maria até derreter o açúcar e levei à geladeira. Então, eu ainda tenho, ainda vai, vou guardar ainda por mais um tempinho até acabar. Quando acabar dessa vez, eu vou comprar mais hibisco e vou fazer novamente, tá bom? Gente, uma dica eu quero dar a vocês. Eu tô fazendo muitas receitinhas caseiras, muita mesmo, tá? Tô testando bastante receitas caseiras que eu vi essas meninas fazerem aí e que prometem horrores pra poder tá vindo trazer pra vocês e dar minha opinião. Mas assim, eu optei a usar hidratações mais inferiores, tá? Por quê? Porque se eu tô fazendo uma receita caseira, eu quero que essa receitinha aqui, essa misturinha que eu fiz, tenha um resultado. E não eu pegar uma hidratação potente e colocar em uma misturinha caseira. Porque já que aquela hidratação faz o efeito sozinha, então pra que que eu vou colocar mistura nela, tá? Então, o que é que eu faço? Eu comprei essa hidratação aqui, ela é da High Fly, tá? E ela é de óleo de coco. Eu tenho essa de óleo de coco e tem uma de abacate ali. E eu paguei 4 reais nessas hidratações. E eu comprei essa daqui também, da Sempre Bela. Eu vou comprar até a de banana e as outras que eu vi lá. De um quilo, que eu acho que ela é da Embeleza. Se eu não me engano, a Sempre Bela, acho que é da Embeleza. E eu paguei, acho que 5, 6 reais nessa hidratação, tá? Eu usei ela sozinha. Ela tem um cheirinho maravilhoso. Eu usei essa daqui sozinha e eu não vi efeito nenhum no meu cabelo. De hidratação, de nutrição, de nada. Eu não vi efeito nenhum. Foi como se eu tivesse passado nada nos fios. Então, eu deixei ela, assim como essa, para fazer as minhas misturinhas. Aí sim, agora, eu tô vendo resultado. Então, a dica que eu dou a vocês é... Vai seguir nessa linha de fazer hidratações caseiras. Se vocês conseguirem achar base para hidratação, que tá difícil de achar base para hidratação, que é a base onde o pessoal faz as hidratações caseiras pra vender, vocês pegam uma hidratação mais inferior e usa, tá? Outra dica eu dou a vocês, que eu vejo muitas meninas reclamarem sobre crescimento. Já que estamos falando de hibisco, e hibisco ajuda no crescimento. Você pode fazer até o shampoo de hibisco, que é só colocar as folhinhas de hibisco dentro do seu shampoo e usar aí duas vezes, uma vez na semana, fica a critério de vocês. evitem usar muita coisa para o crescimento, porque aí o cabelo não sabe qual é a informação que você quer passar pra ele, tá bom? Então, não adianta fazer tônico A, B, X, D, X, se você tá usando tudo isso na semana. Às vezes, pode dar um excesso de vitamina nos seus fios, aí começa a provocar a queda, começa a provocar a quebra, e o cabelo não cresce, tá? Então, veja qual é o tratamento que vocês vão fazer aí para ajudar a fortalecer esses fios ao crescimento, tá? No meu caso, eu, Lilian Reis, eu uso o kit de alho da gota dourada, o kit completo, uma vez na semana. E o shampoo que eu tenho de alecrim aí, eu parei de usar. Por que que eu parei de usar? Porque eu já uso um shampoo para crescimento e fortalecimento uma vez na semana. Então, não seria o ideal eu meter mais vitamina nos fios. Gente, vitamina para os fios é ótimo, queratina para os fios é ótimo, mas tudo em excesso da Xabu. Então, às vezes, você tá com queda, ah, mas eu cuido tão bem do meu cabelo, pode ser excesso demais de vitamina A, pode ser excesso demais de vitamina E, pode ser excesso demais de queratina, e vocês não sabem o que tá acontecendo, tá bom? Essa é a minha dica aqui nesse vídeo do hibisco. E o hibisco, meu amor, vocês podem usar e abusar. Vou repetir novamente. Conservo em geladeira, ele dura em médio um mês a dois meses, dependendo aí como é que você mantém este mel conservado, tá? Vocês viram aí que é simples e fácil fazer o nosso mel, tá? E é só misturar com qualquer hidratação que vocês tenham aí. Pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, ele vai ajudar bastante aí no alinhamento dos fios, vai deixar o seu cabelo mais sedoso, mais alinhado, vai ajudar aí também a manter o seu alisamento. E quem é cacheada, ela vai dar uma ótima nutrição ou hidratação nos seus fios, tá bom? Então, essa aqui é a dica da Lili. Mel de hibisco pra você e várias outras diquinhas aqui neste vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal. Se tiver inscrita, vê se seu sino tá ativado. Ativa essa bendita sineta pra que o YouTube avise que tem vídeo ali toda semana, tá bom? E eu vou trazer mais coisas pra vocês, tá? Eu tenho uma cabeceira pra terminar, que até agora não fiz essa cabeceira. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, dê like aí pra o YouTube poder recomendar mais ainda aí o vídeo, tá? Da Lili. E não esquece, né? Deixa aqui embaixo seu comentário. Então é isso aí. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. Bye! Que eu fui. Tchau.